Oh meu Deus, meu Deus Sei que estás aqui neste lugar Tenho vontade de chorar Vou levantar a voz E louvar a Ti, Senhor Meu Deus, enquanto eu viver Vou louvar a Ti, Senhor Meu Deus, grande é o Teu poder O meu amor De joelhos Sim, vem meu ser Pra ser nova vida Que vem de Ti Oh meu Senhor Vou levantar a voz E louvar a Ti, Senhor Meu Deus, enquanto eu viver Vou louvar a Ti, Senhor Meu Deus, grande é o Teu poder Grande é o Teu poder Amém 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 Amém